Fala galerinha curiosa da plataforma digital YouTube Chaveiros com essas dicas importantes Vocês estão vendo esse cadeado? Pado número 35 Novo, não foi mexido, não foi aberto Observem Esse aqui eu ganhei do cliente, eu abri Aí eu pensei até que ele ia mandar fazer a chave, aí disse, não, eu vou comprar um novo, fica pra tudo E o beleza Agora galera, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Na realidade esse cadeado não tem chave, eu vou fazer a chave pra ele O que eu vou mostrar pra vocês é, eu achei incrível, mas Foi até bom porque isso foi uma razão pra mim fazer um vídeo E eu vou dizer o que que aconteceu Antes de se inscrever no canal, dê um like, chave, césar, dicas importantes Roda a vinheta Novamente galerinha do YouTube, chaveiro, césar, dicas importantes Olha aqui, olhem para o cadeado Observem O furo Onde segura o pino principal Viram? Esse buraquinho é onde fica o pino principal que segura esse orifício, o cilindro do cadeado Eu vou furar, vou dar uma pausa, vou furar, tirar esse pino E vou girar esse grampo, olha negado Vou girar esse cilindro no grampo E é aí que vai começar a história legal Acompanhe Furei Cês tão vendo o pino lá dentro galera, ó Cês tão vendo, né Eu fiz o furo e vou mostrar detalhado, olha só Ele sai ainda do... Viu? Tirei Por que que eu tô mostrando isso? Pra chegar onde eu quero que vocês observem o que eu quero dizer Um comentarista De um dos meus vídeos Ele comentou isto daqui, ó Que vocês estão vendo aí na tela Está faltando uma peça Mas eu fiquei analisando que peça Quando eu fui analisar Eu vou mostrar o tipo de peça que ele... Que eu acredito Entenda Que eu acredito que ele está dizendo que está faltando Pra o serviço ser completo Pra eu mostrar essa peça também eu vou girar E vou tirar esse cilindro cautelosamente Pra eu mostrar uma peçazinha de dentro Que eu acho que é isso que ele está se referindo Mas vamos lá Vou girar esse cilindro Observem Se a imagem do meu celular não estiver muito boa É porque o meu... Ó, girei De primeira Agora eu vou tirar Com cautela Vou girar o miolo Puxar um pouquinho Tá girada Agora eu vou puxar um pouquinho Que é pra ele sair do... De dentro das travas Observem Tá saindo devagarzinho Pronto Pronto Agora eu vou... Se o segredo esfarelar Vocês não levem em consideração isso Porque eu quero mostrar o que tem dentro O que vai sair de dentro Vou tirar o grampo e vou botar o outro grampo Coloquei Agora eu vou tirar o cilindro Observem o que vai sair de dentro Cilindro Com cinco pinos Aqui na peça Aqui na peça Não tem nada Vocês entenderam? Agora eu vou mostrar o que vai sair de dentro De cara Eu vou ligar A lanterninha Para vocês verem lá dentro Vocês estão vendo Um... Tipo um... Uma pecinha Deitada Lá dentro O grampinho Entra em ação Olha aqui Tá aqui Eu vou mexer lá dentro Nessa pecinha Pronto Mexi Agora eu vou mostrar para vocês Olha o que vai sair Vocês viram agora o que saiu, né? Essa pecinha O comentarista do meu vídeo Disse que Estava faltando uma coisa Por causa dessa peça Essa peça Ela pode influenciar Mas Tanto faz eu botar ela Como não Ela vai funcionar O cadeado vai funcionar Do mesmo jeito Por quê? Porque o que vai segurar o cadeado Não é essa peça Ela pode ter uma influência Mas não é muito necessário Quando é para fazer a chave Porque o que vai segurar É isso aqui É esse detalhe aqui É o pino principal Que encaixa aqui Agora Isso é uma opinião minha Se essa fenda Se essa fenda aqui Onde encaixa Essa 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 presilha aqui Esse pino Essa fenda Ela tiver Gasta Aí está certo Aí ela vai dar Muita diferença Porque o cilindro Quando você meter a chave Se eu tirar a chave Ele vai ficar assim O cilindro Balançando Eu acredito Que seja isto Se eu coloco Essa peça Vale o segredo Está caindo Não O segredo Não vai influenciar muito Mas o que eu quero mostrar Para vocês É isso aqui Se eu coloco Coloquei a pecinha Vocês estão vendo Olha Mais de perto Ele não vai influenciar muito Em nada Ah mas Se ela está aí Ela tem uma finalidade Eu não sei Qual é a finalidade Dessa peça Se alguém Suber a finalidade Dessa peça Deixa aí nos comentários Mas se eu tirar ela Também ela não vai Influenciar nada O cadeado Vai funcionar Do mesmo jeito Eu quero dizer Para vocês Que eu não estou Reclamando Eu não estou Objetando nada Mas foi até bom Porque aí Com isso Eu faço Esse vídeo E mostro Para vocês Que isso daqui Na minha opção Na minha opção Ah Na minha opinião Ela não vai Influenciar Em nada O importante É o funcionamento Do cadeado Até porque Galera Todas as pessoas Quando você faz Um serviço Eu estou me referindo Agora A chaveiros Se você colocar Essa peça Vai funcionar Se não colocar Vai funcionar Da mesma forma Entenderam Então galera A finalidade Do serviço Aliás Desse vídeo É dizer Para vocês Que Essa peça Assim como Eu podia Colocar Se eu não Colocar Também Não influencia Novamente Estou repetindo Por que Porque Quando Essa peça Aqui Essa peça Aqui Ela encaixa Lá dentro Vejam só As travas Lá dentro Estão vendo Elas Estão Perfeitas Elas Estão Perfeitas E Funciona Entenderam Galera É isso aí Chaveiros Dicas Importantes Se inscreva no canal Dê um like E um abraço Para os meus Amigos Chaveiros De plantão E para as pessoas Que assistem Meus vídeos É bom É bom Receber Esses tipos De observações Até porque Esse cadeado É novo Galera Eu abri Ele é zerado Totalmente zerado Eu abri Para mostrar Esses detalhes Foi até legal E isso Para mim Também É uma novidade Que eu estou Passando para vocês Valeu Galera